Deus, que a insensibilidade ou a indiferença jamais tome conta do nosso coração que tenhamos em relação ao outro e de modo especial na vida da nossa juventude a mesma atitude que Simão de Sirene teve em relação ao vosso Filho Jesus a caminho do Calvário isto vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor Amém